Olha um tema acerca dos crimes funcionais que se aparecer em prova derruba muita gente. De acordo com o STJ e o STF, os conselhos de fiscalização profissionais são considerados como órgãos que desempenham atividade típica da administração. Exemplo, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal ou Regional de Engenharia e Arquitetura, OAB, dentre outros, são entidades que desempenham atividade típica da administração pública. Logo, os seus gestores, diretores e todos aqueles que possuam efetivo poder de mando e de decisão são considerados como funcionários públicos. Assim sendo, se porventura um diretor de uma entidade dessa natureza estiver desviando o patrimônio da entidade em proveito próprio ou de terceiro, o crime a ser tipificado é crime funcional, é o crime de peculato nos termos do artigo 312 do Código Penal. Pegaram um bisu? Gerardo do Código Penal. O que é isso?